1, 2, 3, 4 Vejo uma lágrima cair De quem não tem pra onde ir Pra casa não vai mais voltar O coração está batido Chamado foi para lutar Não sobrou muito pra lembrar Só uma foto na parede De quem o chamava de filho E hoje se sente perdido Quem já viu um homem chorar É tão duro de acreditar Difícil entender Que alguém tem que morrer Quem já viu um homem chorar É tão duro de acreditar Difícil de entender Porque alguém tem que morrer Pense em quem ficou pra trás Não esqueça jamais E como era bom só olhar Nosso tempo passar É triste perceber Que ele não vai voltar Quem já viu um homem chorar Quem já viu um homem chorar É tão duro de acreditar Difícil entender Por que alguém tem que morrer Não dê as costas Não dê as costas Não dê as costas ao que virá Nem se esconda para chorar É tão duro de acreditar É tão duro de acreditar Difícil entender Não dê as costas ao que tiver Não dê as costas Obrigado.